E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a Enzir, meu nome é Raven e bem-vindos também de volta aqui em Fallout 4. Bom, agora estou seguindo alguns sons de tiros que estão por aqui e que estão vindo dali de cima. Morre! Que droga! Na cabeça! Droga! Nossa, eu recebi muito dano nisso aqui. Tá bom, já vou. Ah pessoal, eu desde o último vídeo eu aprendi como controlar nosso cachorro aqui. É o seguinte, se a gente clicar aqui com o E nele e sair dele ou só clicar em E, ele fica com essa opção aqui que nós podemos mandar ele ir para aquele lugar e não aquele lugar, mas ir para o lugar onde a gente apontar quando apertar o E. E se nós mirarmos nele, nós podemos mandar ele ficar esperando ou para ele nos seguir. E se nós chegarmos, fica parado ou porcaria? Se a gente chegar perto dele, ele dá esse menu aqui que nós podemos negociar. negociar, não é negociar, é para a gente colocar itens no nosso cachorro, aparentemente, cancelar para sair desse menu, seguir e mandar ele ficar no lugar. e para cima nós conversamos com ele. Nós podemos mandá-lo fazer truques, aparentemente ele não sabe nenhum não. Podemos cancelar aqui para direita, para esquerda, nós podemos dispensar o cachorro e mandá-lo para algum lugar. E para cima nós podemos pedir para ele pegar e procurar inimigos, containers ou itens. Containers, ele só acha lugar que pode ter coisas. Se eu mandar ele... Se eu mandar ele... Ah, eu mandei ele ficar, então ele não sai do lugar. Não, vem cá. Vem cá. Aí, se eu mandar ele pegar um item, ele vai tentar identificar algum item próximo de mim. Pelo jeito, ele faz isso aqui no chão mesmo. Antes tinha falado que ele tinha encontrado alguma coisa, eu não peguei nada. Ah, que cachorro. É só que se ele encontrar algum item por aqui perto, ele sai correndo e latindo até chegar lá no lugar do item. Isso é um inútil, seu cachorro idiota. Vamos dizer que aqui em lugar nenhum tem nada. Vamos só arrumar aqui as nossas armas. Eu tenho essa pistola automática, eu vou atribuir ela aqui ao 5. E esse mosquete laser que eu acabei de pegar no 6. Ele recarrega aqui, se a gente apertar R, e a gente pode recarregá-lo até duas vezes. Eu acho que é porque se a gente recarregar uma, ele dá um tiro mais fraco do que se a gente recarregá-lo duas vezes. Bom, então vamos entrar aqui nesse museu. Olhem, eu meio que já passei disso aqui, só que o vídeo ficou muito ruim. Muito paia e eu resolvi refazê-lo. Morre. Morre. Eu tinha certeza que eu tinha acertado na cabeça, eu achei que, pelo menos se eu acertasse na cabeça, bastava um tiro de uma única carga disso aqui para o carinha morrer. Vamos pegar mais um monte de coisa inútil. Ai. Opa. Cadê o carinha? Já começamos mal aqui, pessoal, morrendo. Vamos recarregar esse treco duas vezes. Dá um nesse aqui. Outro nesse aqui. Opa. Os ingleses estão atacando, pessoal, os ingleses estão atacando. Apesar de que eu acho que eles não são ingleses não. Agora ele está lá em cima. Então, vamos pegar essa arma aqui e recarregar. Aquele cara ali. Beleza. Já era. Opa. Opa. Seu panaca. Opa. 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 péssimo pra furtividade porque não tem como a gente dar a volta facilmente ali e aqui é tudo aberto vamos tentar ir na arma mesmo morre 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 bom e tá aqui os carinhas que estavam pedindo ajuda pra gente e aí gostaram i've been with them since quinze lexington looked good for a while but the ghouls drove us out of there a month ago there were twenty of us yesterday there were eight now we're five it's just me the longs marci and june that's old mama murphy on the couch and this here is sturgis hey ghouls? what are ghouls? wow you really aren't from around here are you? ghouls are irradiated people most are just like you and me they look pretty messed up and live for a long time but they're still just people nope the ones i'm talking about are different the radiations rotted their brains made them feral they'll rip you apart just as soon as look at you anyway we figured concord would be a safe place to settle those raiders proved us wrong but well we do have one idea better be a good one sturgis? tell it there's a crash vertibur up on the roof old school pre-war you might have seen it well looks like one of its passengers left behind a serious as legendas desse jogo aqui estão um pouquinho defeituosas vocês estão vendo que a legenda ali embaixo é do que o cara falou antes e não legendou nada que o cara me falou mas o que ele falou foi de uma nave que bateu no telhado dessa construção e ainda está lá e que dentro dela tem uma armadura potente o que faz essa arma de poder tão especial? o WSTEC internalizado servo muito melhor não não o que ele falou é o que ele falou foi de um pouco mais forte o que ele falou foi que a armadura vamos deixar mais forte mais resistentes e coisa e tal e que com ela a gente pode pegar a a giratória que tá na nave que tá lá em cima e coisa e tal, vamos ver se eu saio desse menu aqui para ver se eu tiro esse essa legenda que tá bugada ali pelo jeito não eles disseram que precisa de uma bateria que é movida a energia nuclear que bom foi aquilo que eu peguei lá embaixo naquela porta que tava trancada se preocupa não, eu mato a coisa nervosa que tá vendo, bora lá pegar a super armadura que o cara falou, aqui tá a armadura essas tampinhas que a gente pega aqui pelo que eu vi elas são a a moeda corrente aqui do desse jogo então vamos entrar aqui na armadura uou, a doa mente ferro é melhor mas parece mais maleável, pegar aqui a giratória pessoal, eu sei que se eu for aqui com a giratória, depois eu vou acabar ficando sem munição como eu falei, eu tentei fazer esse vídeo aqui uma vez, não ficou muito bom opa, recarrega isso aqui eu não acertei o carinha não aí, agora eu acertei mas ele não morreu não vamos ver se eu tenho uma arma melhor aqui, aqui tá muito escuro não, achei que eu podia conseguir uma arma com uma mira melhor aqui talvez uma mira telescópica que agora basta só de um tiro pra morrer se eu acertar o tiro, né cadê aquele cara que tava aqui mais perto opa, o que que é isso beleza tá causando um pouco dano demais beleza beleza o dano dessa arma aqui é de uma distância muito curta tem um carinha ali tem um aqui tem um aqui morre morre que droga eu tô vendo o carinha ali na janela mas eu não tô conseguindo acertar nele aí ô que isso nó ele não vai matar os carinhas pra mim não eu achei que pelo menos pra isso ele seria útil aí matou os carinhas aí esconde ô cachorro vem aqui pra dentro sou ai vamos vamos metralhar esse cara aqui tudo pelo jeito ele é grande demais aqui para entrar na loja exceto que ele passou pela porta então talvez ele não consiga sair mas ele saiu também vem cá morre você também morre aí e vamos lá falar com o minuteman que acontece agora? por muito tempo mamma murphy teve uma visão de um lugar chamado Sanctuary uma cidade antiga mas uma que nós podemos fazer novamente por que não vim com a gente eu posso realmente precisar de ajuda o que eu preciso fazer? você precisa ficar forte como você tem porque há mais para o seu destino eu vi isso e eu sei o seu dor meu destino? o que você quer dizer? você é uma mulher fora de tempo fora de esperança mas tudo não é perdido eu posso sentir o seu son ele está vivo onde está meu son? onde está Sean? oh eu gostaria de saber eu realmente mas não é como eu posso ver o seu son eu posso apenas sentir a sua vida força sua energia ele está lá e até mesmo eu não preciso o site para te dizer onde você deve começar a ver a grande joel da comunidade diamond cidade o maior sessão de novo você não me disse nada é só o trabalho olha garoto eu estou cansada agora talvez você me trouxe alguma coisa depois o site vai pintar uma foto não mamma murphy não nós falamos essa o 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 Preston, todos vão morrer eventualmente. Nós vamos precisar o site. E a nossa nova amiga aqui, ela vai precisar também. Vamos continuar. Sanctuary awaits. Ok, gente. Obrigado ao nosso amigo aqui, é seguro de ir embora. Estamos indo para o lugar que Mama Murphy sabe sobre. Sanctuary. Não está longe. Ela sabe sobre isso? Você quer dizer que ela tinha uma de suas visões quando ela foi estourada de sua guarda? E agora você quer que nós apenas ir para um outro guilho chase baseado em nenhum plano melhor do que Mama Murphy sabe? Oh, espere, espere, espere. Todos, só faça isso fácil. Nós estamos todos juntos, certo? Então, Marcy, você tem uma melhor ideia de o que nós deveríamos fazer na próxima? Ninguém? Bem, então. Sanctuary é. Vamos só esperar que ele fique no seu nome. Vamos, June. É hora de ir. Ok. Bom, Sanctuary é a nossa casa lá. Eles vão para lá. Eu não preciso acompanhá-los. Eles podem ir sozinho. Eu só depois preciso encontrá-los lá. Para ir pegar algumas missões e coisas e tal. Eu acho que está até para completar essa aqui mesmo. Mas, pessoal, nós vamos ficando por aqui com esse vídeo. Já é o suficiente. A gente continua num próximo. E muito obrigado, pessoal. Valeu demais por assistirem. Até mais. Por favor, clique aí no dedinho. Edições favoritas. Inscreva no canal. Compartilhe nas redes sociais. E comente se gostaram, se gostaram, se gostaram, se não gostaram, se não gostaram. E até mais. Tchau. Tenham uma boa vida. E fiquem com os últimos vídeos do canal. Em primeiro. Com uma breve participação da minha esposa. Nós vamos começar a jogar Fallout 4. Virando picolé no apocalipse. Em segundo. O que é A Fistful of Gun. Uma mistura de Nucleotron e Hotline Miami. Com Bullet Hell. Bem rápido e difícil. Em terceiro. No segundo episódio de Fallout 4. Nossa hélice reencontra o melhor amigo da mulher. Por último. X-Minutes de Curses and Kills. Um jogo em que enfrentamos ondas de monstros de uma arena fixa com um sistema de luta pouco dinâmico.